Fala galera, bom dia, beleza? Deixa uma reflexão aqui pra você Você que tá com uma vida meio apertada Meio sem vigor, sem ânimo Meio abatida Você tem duas escolhas Lamentar Ficar aí contando as histórias tristes Ou se levantar e recomeçar Não tem três escolhas E nem tem como ficar neutro Ou você chora Passa seus dias lamentando Ou você levanta e recomeça de novo Se você escolher Continuar lamentando Então infelizmente Esse vídeo não é pra você Pode dar um stop e sair Agora se você quiser recomeçar Eu vou te dar outra dica Se prepara Porque recomeço nunca foi fácil pra ninguém Se recomeçar fosse fácil A gente não precisava disso Porque uma única vez na vida Que a gente recomeçasse Nunca mais nós cairíamos Recomeçar é difícil Então essa é uma decisão que pra você tomar Por que que muitas pessoas não recomeçam? Porque elas tem medo de recomeçar e falhar de novo Então é por isso que muitos não recomeçam Então se você quiser recomeçar A sua vontade de vencer Tem que ser maior do que as suas desculpas A sua vontade de conseguir De conseguir De alcançar o sucesso Sabe de ver o seu sonho realizado Tem que ser maior do que os seus medos E do que as suas fraquezas Aí se você quiser Então você levanta agora e recomeça E aí eu vou te dar uma dica Uma outra dica Quando você recomeçar Você vai ter que ter Novamente Tomar uma outra decisão Porque quando a gente recomeça A gente se endireita A gente entra no caminho E vão aparecer várias situações Onde vão oferecer pra nós atalhos A vida vai colocar essa escolha diante de nós Aí você tem que escolher de novo E aí? Você vai seguir o caminho Ou você vai pegar atalhos Porque tudo na vida Quando a gente começa é assim Vem as tentações O atalho é o caminho mais fácil O atalho é o caminho mais prazeroso O atalho é o jeito de ganhar dinheiro mais fácil Sei lá Vários atalhos vão aparecer no caminho Mas se você quiser vencer de verdade Você tem que ser fiel ao seu propósito Você tem que ser fiel no caminho Você tem que lutar segundo as regras Porque ainda que você chegue Se você pegar atalho Você não vai ser recompensado Então guarda isso e a última Pra mim encerrar esse vídeo E você começa uma nova história de vitórias Depois que você se levantar e recomeçar Depois que você firmar no caminho certo E seguir por ele Você tem que se preparar pra outra coisa Pra lutar Porque meu amigo Não vou te iludir Quando as coisas começam a dar certo pra gente E a gente começa a prosperar A gente começa a vencer A nossa luz começa a brilhar Vai aparecer gente de todo lado Querendo frustrar nossos planos Querendo atrapalhar o nosso caminho Vai aparecer gente que vai bater Mas vai bater forte A vida vai bater Isso vai acontecer E se você não firmar Você não vai vencer Então aqui vai uma outra escolha Quando isso acontecer Você vai ter que escolher Lutar Ou se entregar Sabe quem são os que vencem? São aqueles que apanham E continuam indo adiante Porque todos nós vamos apanhar A vida bate A vida bate, bate forte Bate muito Então guarda isso Diante das adversidades Ou você lamenta Ou você recomeça Recomeçou Recomeçou Vai ter que trilhar um caminho Não pode pegar atalho Firmou no caminho Vai ter que lutar A vida é assim Sem luta não há conquistas Não há vitórias Guarde essa palavra Que Deus abençoe o seu dia E te dê força e graça Pra você continuar lutando E combatendo o bom combate Tamo junto 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 Tamo junto